Imagina um lugar com a economia que mais cresce no Brasil. Com menos burocracia e mais velocidade na hora de abrir uma empresa. Um lugar onde micros e pequenos empresários pagam a menor taxa de imposto do país e que tem a menor taxa de desemprego dos últimos nove anos. Um lugar onde se faz mais com menos. Esse lugar existe e se chama Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Terra de gente que trabalha.